Gama, sempre gama, eu sou da vência até morrer A guerrida o esquadrão de... Gama, sempre gama, eu sou da vência Salve o Brasiliense, futebol, clube, meu irmão No campo uma pintura, uma aquarela E na torcida explode nossa febre amarela As cores do meu coração, bem de amarelo e branco Meu time é campeão As cores do meu coração, bem de amarelo e branco Meu time é campeão Se não de agora está em festa, vou a maior Salve o Brasiliense, futebol Se não de agora está em festa Salve o Brasiliense, futebol Gama, sempre gama, eu sou da vência Salve o Brasiliense, futebol Salve o Brasiliense, futebol Futebol Salve o Brasiliense, futebol Gama, sempre gama, eu sou da vência